Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma resenha pra vocês de um dos perfumes mais frescos da linha Malbec, que é o Malbec Vert. Neste vídeo, a gente vai fazer essa resenha deste Malbec. É um Malbec extremamente mais fresco, né, feito aí com uma proposta diferente dos outros irmãozinhos. Então eu vou passar pra vocês as notas olfativas, as minhas percepções, se eu acho que é um bom presente, né, se eu acho que é um bom perfume pra você comprar no escuro e outras informações, se você deseja saber, só continuar aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Vou pedir também pra vocês se inscreverem no canal pra ficar aí por dentro de todos os vídeos que eu estou soltando toda semana aqui também. E se você ativar o sininho, você vai receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no Vida Contemporânea. Pra iniciar esse vídeo, eu vou começar mostrando pra vocês a caixa do produto. A caixa é essa daqui, olha, tá pegando um pouquinho de reflexo, mas eu vou tentar virar aqui pra vocês verem direitinho. A caixa é preta, aqui vem escrito em prata, Malbec, veste, né? E aqui no rodapé é verde, justamente por trazer esse ar mais herbal, um pouco mais fresh, né, o mais fresco, preste perfume. A caixinha dele, na verdade, é a clássica do Malbec, que eu acho linda e refinada, muito chique. Aqui na frente tem uma textura um pouco diferenciada daqui do que aqui nas laterais, aqui é mais liso. E aqui não, na frente tem uma leve textura diferente, muito gostosa. Aqui um pouquinho do briefing do perfume e aqui atrás as informações mais técnicas da fragrância. Esse é o frasco do perfume, né, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou virar de cá. Olha, é um frasco que vem um degradê do preto ao verde. É um frasco super chique, super bonito. De cara, quando eu vi esse frasco, eu amei a embalagem. Aqui vem Malbec veste, né, como eu falei, o degradê. O formato clássico dos Malbecs, né, esse formato triangular, a tampinha dele toda preta e o borrifador, este mais moderno agora. Eu só acho que esses borrifadores dos Malbecs poderia vir com um pescocinho um pouquinho maior, eu acho um pouquinho atolado. Mas o Boticário já alterou, né, porque antes era aquele sistema assim de girar, estava dando muito problema. E é só esse detalhe que eu penso que poderia ser um pouquinho maior, porém esse aqui funciona super bem e é bem melhor que aquele outro. Eu já tenho aqui em mãos a colinha do Fragrantica e eu vou passar pra vocês as notas que compõem este perfume aqui. As notas de topo é toranja, cardamomo, pera e pimenta rosa. As notas de coração é notas herbais, uva, vetiver e noz moscada. Notas de base, patchouli, musgo, almíscar, amber e madeira de amber. O borrifador funciona super bem, sai um jato bem preciso, espalha bem o perfume. Nossa, já incendiou aqui, já ficou extremamente agradável o cheiro. Na minha percepção ele abre bem frutal, eu acho que essa pera tem uma característica bem intensa aqui. A toranja, que é um ar mais cítrico e a pimenta rosa, eu sinto bastante. Ele tem sim um lado mais verde, essas notas herbais estão aí. É como se fosse um cheiro de folhas, porém umas folhas molhadas, umas folhas bem agradáveis. Não é um verde assim que te sufoca, porque geralmente tem alguns perfumes com essas notas herbais verdes que me dão um pouco dessa sensação de sufocamento, de tão intensa. E aqui não, aqui ele abre mais fresco, mais refrescante, né? E essas notas verdes, ela vem abraçando este perfume, te dando uma sensação de limpeza, de banho prolongado. Você consegue sentir também com bastante intensidade as notas amadeiradas. O patchouli abre mais cítrico, abre mais herbal, porém logo você vai sentindo um grande peso dessas notas amadeiradas, essa intensidade, eu adoro esse cheiro, é um cheiro maravilhoso. Porém eu acho que fugiu só um pouco da proposta dele de ser um perfume mais pro dia a dia. Comentário sobre fixação e projeção. Este perfume aqui, ele projetou na minha pele por mais ou menos uma hora, uma hora e vinte. Eu consegui sentir bem que ele estava exalando, que ele estava projetando. E ele fixou por mais ou menos sete a oito horas. Ele não tem uma grande performance de fixação, porém eu achei digna, achei ok pelas notas de saída, por ser um perfume mais cítrico, mais fresh, eu gostei. Se ele é um bom presente, se é um bom perfume também pra você da Blind e quer comprar no escuro, acredito que sim, porque ele não tem nada de diferentão. Ele é um perfume extremamente gostoso, perfume envolvente, um perfume que te dá uma sensação bem fresca, bem gélida na saída, porém ele vai ficando mais amadeirado. Então se você gosta dessa vibe aí de perfume mais cítrico, perfume um pouco mais frutado, com notas herbais, porém não tão intensas, acredito que você vai gostar. Sobre versatilidade, o Oboticário fez essa fragrância justamente pra ter aí uma maior versatilidade na linha Malbec. Acredito que dá sim pra você utilizar durante o dia, porém tem que maneirar nas borrifadas, pra você não se sufocar, pra não te dar um pouco de náusea e dor de cabeça. Mas é sim um perfume versátil, dá pra você utilizar durante a noite também. Durante o dia é só maneirar um pouquinho aí nas borrifadas que vai sair super bem. Sobre as dicas de looks, de roupas pra utilizar com esse perfume, eu acho que ele cai muito bem aí com roupas mais despojadas, tanto com roupas um pouquinho mais arrumadas, né? É um ótimo perfume pra você passear no parque, pra você sair, pra você fazer compra, pra você ir ao shopping, cinema, trabalhar. Então eu acho que é um perfume bem coringa. Eu comprei esse Malbec Verte no site do Oboticário, no finalzinho do ano passado, na Black, e eu paguei R$159,90 neste perfume. Então este foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Caso surgir alguma dúvida sobre este perfume, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar, vou adorar responder vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu solto aqui toda semana. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!